ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Ministério Público Federal abre inquérito para investigar a morte de 200 periquitos em frente a um condomínio na zona centro-sul de Manaus. Planelinhas do centro da cidade ganham até 100% a mais neste fim de ano. Cefaz anuncia perdão de parte da dívida de contribuintes em débito com o Estado. Chuvas estão abaixo da média prevista para o início de dezembro. E temporada de cruzeiros deve injetar mais de 3 milhões de dólares na economia local. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar a morte dos cerca de 200 periquitos em frente a um condomínio na Avenida Efigênio Salles. Doze aves foram enviadas para a Universidade de Minas Gerais e vai dizer se elas foram ou não envenenadas. Oito dias depois da morte dos periquitos, alguns ainda estavam em frente ao condomínio de luxo hoje pela manhã. Eles foram encontrados mortos na quinta-feira da semana passada, no fim da tarde. Essas fotos mostram os periquitos espalhados no asfalto e na calçada. Cerca de 200 morreram. A polícia suspeita de envenenamento, mas ainda investiga o que aconteceu. O Instituto de Proteção Ambiental enviou 12 periquitos mortos para Minas Gerais. A Universidade Federal Mineira, referência em manejo e conservação de aves silvestres, vai detectar se eles foram expostos a substâncias tóxicas. Então esse exame vai nos dizer, vai poder identificar e dizer se de fato foi, ou então se realmente não foi isso, qual é a outra causa da morte dessas aves. O resultado do exame deve sair em até 15 dias. A polêmica dos periquitos dura anos. Em 2012, telas de proteção foram colocadas nas palmeiras imperiais do condomínio. Na época, a medida causou revolta. Várias pessoas chegaram a postar na internet vídeos como esse. Na terça-feira, por determinação do Ipaã, as telas foram retiradas pelo corpo de bombeiros. Elas danificaram as folhas. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para apurar a morte dos periquitos. Além das aves, as telas de proteção que foram retiradas das palmeiras vão passar por análise. A polícia também tenta entender o que aconteceu por meio das imagens das câmeras de segurança dos condomínios que ficam nessa região da cidade. Este biólogo diz que as palmeiras são nativas do Caribe. Já os periquitos, nativos da região amazônica. E além do Brasil, podem ser encontrados também na Colômbia. Nessa época do ano, é quando eles costumam invadir as cidades. O que pode ocorrer é elas entrarem mais na cidade nesse momento, talvez por uma falta de fruto na várzea. Pode ser que alguma espécie que eles costumam comer, nesse momento, não tenham frutos. Então, eles veem se utilizar desse recurso muito abundante dentro da cidade. Amanhã, um protesto vai ser realizado em frente ao condomínio para cobrar agilidade nas investigações. E a Cefaz anunciou hoje o perdão de parte da dívida de contribuintes que estão em débito com o Estado. De acordo com a Cefaz, são pelo menos 168 mil devedores de ICMS, IPVA e ITCND, que é o imposto pago quando são feitas doações a terceiros. Como nós tivemos um primeiro semestre excelente e de arrecadações recorde, no segundo semestre houve uma queda geral, não só da arrecadação estadual, mas dessas arrecadações federais também. A arrecadação federal ficou também abaixo e a economia como um todo deu uma parada. Então, isso se refletiu na nossa arrecadação. Podem receber os descontos devedores do ICMS com débitos gerados até junho de 2014. Já para devedores de IPVA e ITCND, podem ser beneficiados quem teve o débito registrado até dezembro de 2013. Os descontos sobre os juros e multas variam entre 100% e 60%, dependendo do tipo de negociação. A gente pretende fechar em termos de receita tributária aproximadamente 8,5 bilhões. Comparando com o exercício de 2013, que nós fechamos em 8,08 bilhões, a gente estima, então, o crescimento de 5,15% em valores nominais. Isso representa para o Estado um superávit em termos de exercício, de um exercício para o outro, de R$ 350 milhões. Para aderir aos descontos, basta acessar o site da Cefaz. Eles são calculados automaticamente pelo sistema. O programa de anistia fiscal começa na próxima terça-feira e vai até o fim de dezembro. O serviço da Defensoria Pública vai ser ampliado. Moradores de 14 municípios vão poder contar com defensores públicos. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. Olá, Marcela. É isso mesmo. Durante esse ano, 38 municípios já tinham recebido defensores públicos. E, dessa vez, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas vai ampliar para mais 14 municípios. Desses 14 que foram selecionados, 7 estarão recebendo pela primeira vez o órgão em 25 anos de defensoria no Amazonas. A ideia é expandir a atuação da Defensoria e oferecer um serviço melhor de assistência jurídica, integral e gratuita, como explicou o Defensor Público-Geral, Ricardo Trindade. Aqueles que não têm condições de constituir advogado, de poderem, agora sim, através de um defensor público, ter esse acesso à justiça para resolver as suas demandas. Os serviços no interior do Amazonas vão começar a partir do dia 7 de janeiro de 2015. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. A seguir, perseguição policial termina em morte na Avenida Torquato Tapajós. E ainda, mesmo com a chuva desta tarde, o volume previsto para o mês de dezembro está abaixo da média. Daqui a pouco. Priscila Gama para o Jornal em Tempo.